Olá, tudo bem? Me chamo Ivan Prado, sou o chefe executivo do Mayu e quero trazer para vocês duas entradas que a gente tem no nosso menu da Semana de Cozinha Italiana. A primeira entrada é o guinú. O guinú é composto basicamente de ricota, parmesão, espinafre e aí a gente tem tipo uma esfera, como se fosse uma bolinha, que parece um nhoque de ricota que é levemente cozida em água ou no forno e a gente serve esse nhoque de ricota com basicamente o nosso molho de tomate feito tradicionalmente com tomate pelado italiano, cebola, alho, se quiser adicionar bacon, fica a seu critério basicamente a gente utiliza esses três ingredientes, que é cebola, alho e manjericão. E o outro elemento também de finalização, que é um outro molho, que é um molho pesto, que é um molho clássico italiano geralmente feito com pinhole, mas a gente faz uma tradicional com castanha de caju e aí vai outros elementos, como alho, azeite, parmesão e o principal, que é o que dá o sabor e a característica que é o manjericão. Então a gente tem a nossa preparação, basicamente a gente dispõe o nosso molho de tomate como eu falei, o guinú a gente levemente ao forno ele foi assado e aí a gente finaliza com o nosso molho pesto como eu expliquei anteriormente como é que faz para acabar a finalização, folhinha de manjericão o ideal, se puder comprar o manjericão tradicional, aquele da folhinha maior, fica mais bonito e aí a gente dispõe também uma torradinha, que lógico que com molho de tomate a gente não pode deixar de ter essa é a nossa entrada de guinú a segunda entrada que eu vou propor para vocês a gente tem uma entrada basicamente de vegetais, abobrinha é um elemento muito utilizado na Itália se utiliza tanto abobrinha e fruto como a flor da abobrinha recheada também e aí a gente tem basicamente ela cortada e grelhada vocês podem ver pela marquinha, a gente reforça o sabor com páprica então sal, pimenta e um pouquinho de páprica e a gente grelha ela depois isso vai acompanhar um molho, que é um molho básico feito à base de gema, manteiga e maracujá essa é uma forma do nosso toque tradicional da culinária cearense ou melhor, brasileira, num prato clássico o nosso papel aqui como restaurante é fazer essa fusão, essa mescla entre ingredientes e preparações e aí a gente finaliza com um queijo clássico italiano, primadona que é um queijo muito similar com pecorino, parmesão só que ele é um pouquinho mais macio que a gente finaliza, mas tem um sabor tão amanteigado quanto eu já dispus o molho no fundo do prato entro com a minha abobrinha que já foi assada previamente grelhada e a gente finalizou no forno em cima da abobrinha eu coloco um pouquinho de flor de sal e por cima o queijo primadona acompanhando a gente faz uma crostata como se fosse um pão bem fininho base basicamente de farinha de trigo um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite água e sal e açúcar, desculpa e a gente finaliza ela um pouquinho com parmesão abobrinha com os abayoni de maracujá e primadona o nosso restaurante tem a proposta de trabalhar exatamente essas culinárias tanto italiana quanto francesa quanto asiática quanto a cozinha do mediterrâneo o principal, sempre a nossa versão, a nossa interpretação dessa culinária feitas do outro lado do mundo e o principal, sempre com a nossa evolução com o nosso aspecto, nosso ingrediente local nosso produto local já que existe uma cadeia produtiva se vocês gostaram desse nosso menu não só dessas duas entradas como outras convido a vocês a conhecer o restaurante maior que fica no prédio do Senac Reference a gente funciona de segunda a sábado no horário do almoço e de terça a sábado no horário do jantar o jantar a gente faz um menu de degustação que é uma narrativa de 12 passos ou melhor, 12 pratos com a nossa interpretação da culinária local e é isso e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto